Ae, Gelança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Assim, ó Assim, ó Ae, não grave esse nome, é de JST, porra Esquece esse telefone, desconta essa régua que tá do teu ex Grava um áudio bem bolado que agora é ele que te perdeu de vez Poxa que tá colocada, tão colocadinha, tão independente Toda semana é marquinha, ela Poxa que tá colocada, tão colocadinha, tão independente Toda semana é marquinha, ela Poxa que tá colocada, tão colocadinha Tão independente, toda semana é marquinha Perdeu tudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu tudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu tudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Assim ó Assim ó Grava esse nome, é de JST, porra Esquece esse telefone, desconta essa régua que tá do teu ex Grava um áudio bem bolado que agora é ele que te perdeu de vez Poxa que tá colocada, tão colocadinha, tão independente Toda semana é marquinha, ela Poxa que tá colocada, tão colocadinha Tão independente, toda semana é marquinha Perdeu tudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou Perdeu tudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar porque tu sabe que eu não vou